Seu favor que não ia te, que não ia Agora simplesmente sumiu Seu favor que não ia te Um ano, um ano, um dia de sol Sol, volte a me ligar Um ano, um ano, um ano, um dia de sol Sozinho, lutando Você falou que não queria partir Que não ia desistir E agora o suficiente sumiu Você deixou de crer no nosso amor Pensa que não tem valor Um dia de sol Sol, volte a me ligar Só mais um pouco pra eu ligar Sol, volte a me ligar Sol, volte a me ligar Sol, volte a me ligar Um ano, um ano, um ano, um dia de sol Um ano, um ano, um ano, um dia de sol De novo, volte a me ligar Sol, volte a me ligar Sol, volte a me ligar Sol, vezes a me ligar Feito um ano, um ano, um ano, um ano E antes de nunca iria E quando você se lembra E agora o time Eu deixo Eu te amo Lula,aint, que eu deixo É o que eu acho Não tem mais a gente lá Eu volto pra lembrar E a gente cresceu É o mar É o mar É o mar Ela se formou com o tempo que eu tô falando E eu Eu não faço mentir pra ser um bar Pra eu curar Você E eu Eu sou Eu sou E eu volto pra entrar E a gente cresceu Na perda do mar Essa canção não lembra a maior canção Escrita há muito mais tempo Quanto caras vivem tudo A day of the day Along the hill A man with the foolish grits Kicking professor's deal Nobody knows who know him They can see he's just a fool They don't like being a fool Along the hill See the sun growing out And the eyes of his head See the world feeling gone Yeah 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 Agora Cook me out Don't blame by Eu volto pra lembrar, pra lembrar Que a gente cresceu Eu volto pra lembrar, pra lembrar Que a gente cresceu Eu volto pra lembrar, pra lembrar Que a gente cresceu Eu volto pra lembrar Eu vou pra lembrar Eu vou pra lembrar Amém. Amém. Obrigado.